LinkedIn. O LinkedIn substitui currículo? Não. Não substituiu? Não substituiu. Por quê? Porque eu recebi de link do LinkedIn, quando eu abri vaga aqui, se eu tivesse meu ódio. Muitas vezes... Não, porque, como eu disse anteriormente... Ah, eu estou falando muito isso, né, gente? Desculpa, os cortes aí que me perdoam. Por que o currículo ainda é importante? As empresas, elas estão priorizando muito essa questão de ter o banco de currículos, o banco de dados, para exatamente ter essa facilidade de prospectar os candidatos para as vagas. Porque uma recrutadora, por exemplo, ela nunca vai em um canal só. E tanto é que você vê a mesma vaga em vários sites de emprego, inclusive no LinkedIn. Por quê? Porque são canais de comunicação. Então, ela vai checar todos esses canais de comunicação, ela vai checar o banco de currículos da empresa, muitas vezes vai checar internamente, para exatamente encontrar os profissionais aptos para assumir aquela vaga, para cumprir com aqueles pré-requisitos. E o LinkedIn, ele é uma rede social profissional. E ele está cada vez mais se encaminhando para também ser uma plataforma de conteúdo profissional. Então, é importante que você mande o seu currículo, até por conta dessa questão das empresas, que elas, às vezes, vão priorizar o currículo ainda. E o LinkedIn, ele é um complemento do currículo. Então, se a pessoa quiser saber mais a seu respeito, ela vai acessar o LinkedIn, até para ver as outras informações que vão estar lá, para também dar uma olhada nas publicações que você faz, porque no LinkedIn dá para você fazer publicações, dá para você escrever artigo. Tanto é, gente, cuidado com as fanfics corporativas, com as polêmicas no LinkedIn. Ah, legal, tá bom. E no processo seletivo, ela xinga muito o recrutador no LinkedIn. Infelizmente, isso acontece muito. Não é uma boa. Tem um monte de recrutador no LinkedIn, não se queime à toa, tá bom. Então, não substitui ainda. Se no futuro vai substituir, não sabemos, pode ser. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, as empresas ainda querem receber o currículo, até para ter como arquivo, até para poder ter de fácil acesso. Mas é massa eu ter um LinkedIn, assim? É super, super. Eu recomendo a todos, inclusive para quem não tem experiência. Então, não precisa ser um profissional executivo, rico, bem-sucedido, para ter o LinkedIn, não, gente. Isso aí é além do urbano. Não caio nessa lorota. O LinkedIn, todo mundo pode ter. Não, e é importante também lembrar que quando vocês estiverem no LinkedIn, e aí eu vou dar uma dica, eu vou fingir que é todo mundo meu filho que está vendo isso daqui, tá? Lembrar, gente, que lugar... Fala que minha mãe falava. Lugar de bagunça é lugar de bagunça e o lugar de ordem é lugar de ordem. Então, tem canto da casa que tu pode zonear. Mas quando eu estou tocando da casa, eu tenho que ficar tranquilo, tá? O LinkedIn é para postar as suas fotos bêbado na night? Não. A não ser que tu esteja querendo arranjar um emprego de férias com ex. Não sei. É para postar foto de viagem, de férias? Não sei se é uma viagem de emprego, não sei. É, de repente uma viagem de trabalho, dentro de um contexto. Mas, por exemplo, uma palestra da qual eu estou participando, vale a pena postar? Um certificado, um curso. Tem que saber também usar... Eu tenho um pouquinho de raiva, Adriana, que a galera... E aí é meu momento pistolada, né? A galera fica... Vamos lá, vamos lá. É, LinkedIn! Essa coisa do LinkedIn, cultura do LinkedIn, blá, blá, blá. A galera fica reclamando. E eu já sou de um outro posicionamento que é assim... Tá, beleza. Você já sabe que está todo mundo no LinkedIn. Você sabe que está sendo o balizador de algumas vagas. Você sabe que os recrutadores estão lá. Você sabe que as pessoas usam ele a sério para recrutar. E tudo que você se predispõe a fazer é ficar reclamando? Por que não você não joga o jogo que está sendo jogado e reclama do jogo depois que você estiver contratado? Porque desempregado, você não pode reclamar de muito, não. Entendeu? Então, eu sinto muito disso. As pessoas sabem como é que é o LinkedIn, sabem quais as coisas que poderiam estar fazendo lá, mas preferem reclamar do que, tipo, pô, alimenta lá, sabe? Tipo, corre atrás. É uma ferramenta a mais. Lembra como é que era antigamente para nós conseguir emprego, Adriana? Gente, vocês não têm uma noção. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Em 94. Façam as contas aí. Sou um pouquinho mais séria que vocês, tá, gente? Eu não sabia fazer currículo, sabe? E muitas vezes a gente nem fazia currículo. A gente preenchia ficha. Por isso que essa cultura da ficha de emprego é muito forte ainda na hora da gente fazer um currículo. Porque era isso que tinha. Então, a gente... Eu não sei se você passou por isso, Ed. A gente pegava, comprava a Folha de São Paulo ao Estadão de Domingo, que era um calhamaço desse tamanho. Sim! Nossa! E aí tinha uma parte só de classificados, que também era um caderno desse tamanho. E aí você ia lá com marca-texto e... Ia circulando as vagas para você pegar o seu currículo, datilografar, porque não tinha computador. Não tinha essa de você imprimir. E aí você punha no envelope, ia no correio na segunda-feira e mandava... Ou se fosse perto da sua casa, você levava pessoalmente. Essa era a rotina. Deixa eu falar uma coisa que eu faria se eu fosse hoje se eu conseguia um emprego, tá? Se fosse trabalhar na Anatel, sei lá, em Bratur, não sei. Eu ia entrar no LinkedIn. Descobri quem é a pessoa do RH daquela empresa. Falar, puta, essa daqui, quem são as pessoas do RH? Ia tentar descobrir quem é o chefe. Sabe? Eu ia falar assim, puta, talvez você vá trabalhar para essa pessoa ou para essa pessoa. Mas eu ia tentar saber tudo. Eu ia fazer um relatório, tipo assim, o que essas pessoas cursaram? O que essas pessoas aprenderam? Qual é a especialização deles? Ia até ver. São o quê? Eles gostam de Naruto ou Dragon Ball? Essa pessoa veste rosa ou azul? Ia tentar achar o máximo de ponto de afinidade. Ia chegar ali na hora, brifado. Brifada. A pessoa fala assim, você tá bem? Não, eu tô ótimo. Antes de entrar aqui, eu fiquei pesquisando. Eu estava lendo sobre Cancun. Ao recrutador. Nossa, acabei de voltar de Cancun. Mentira, menina. Cancun é mesmo, Carla. Olha. Você sabe que meu nome é Carla? Eita. Sabe? Tem que jogar o jogo. As pessoas preferem reclamar do jogo do que jogar o jogo. Joga. E o problema não é o LinkedIn. Assim como o problema não é o Facebook, assim como o problema não é o Instagram. São redes sociais. São canais para você divulgar seu trabalho, para você se relacionar com as pessoas. O problema são as pessoas que usam. Então, eu acredito que as pessoas têm um pouco de ranço do LinkedIn. Não vou julgar vocês que têm ranço do LinkedIn. Porque o modo como as pessoas... Algumas pessoas usam o LinkedIn de uma forma muito equivocada. Então, às vezes, passa a impressão que, para você se dar bem no LinkedIn, você tem que agir como essas pessoas. E não. Você não tem que virar blogueirinho de LinkedIn para conseguir um emprego lá. Você não tem que ficar postando todo dia. Você não tem que contratar um fotógrafo para ter uma foto profissional. E é muito engraçado, né? Porque as pessoas profissionais, as pessoas sempre estão com o bracinho cruzado. Tirei várias fotos dessa outro dia para poder ter no meu LinkedIn. Ah, é? Ah, então tudo bem. Aquelas lá que falam e ficam sem graça depois. Mas, assim, o importante da foto do LinkedIn, por exemplo, é você mostrar a sua personalidade. Então, se você é uma pessoa, né? Como é de moderno, descolado. Se você for postar uma foto no LinkedIn de terno e gravata, né? Aquela coisa séria, cisuda. Não é o Ed. Não é você. Não representa aquilo que você é, a sua personalidade. E é importante você ter isso. Não significa você postar uma foto com um copo de cerveja na balada no LinkedIn, pelo amor de Deus. Não façam isso. Mas o LinkedIn está lá para você usar a seu benefício. E tem muitos recrutadores que usam o LinkedIn como ferramenta para prospectar profissionais. E você pode adicionar os recrutadores na sua rede, desde que você saiba abordá-los. Não vai abordar um recrutador e falando Oi, recrutadora, eu quero te mandar um currículo. Eu preciso de emprego. Me ajuda. Me contrata. Tem um fogo. Me contrata. Não. Ou então a pessoa cadastra o currículo lá no site de emprego. Oi, eu cadastrei meu currículo ontem no site de emprego. Não recebi respostas. Será que você pode me dar um posicionamento? E a pessoa fala Oi, quem é você? Tudo bem? Então, aborda as pessoas se apresentando. Oi, eu sou a Adriana. Trabalho com treinamento há 12 anos. Eu super me identifico com os valores da empresa. Quero te convidar para fazer parte do meu networking. Para a gente manter contato. Trocar boas práticas. E quem sabe, para termos uma futura parceria profissional. Segue aqui o meu contato. Estou à disposição. Atenciosamente, Adriana. Perfeito. Entendeu? A probabilidade da pessoa te aceitar com uma abordagem assim. É muito maior do que você ir panfletando com o convite. Tenho fome. Entendeu? Estou querendo um Play 5? Me ajuda aí, Carlos. Vamos nessa, hein? A gente tem que pensar sempre que procurar um trabalho é um trabalho. Então, a gente tem que agir de forma profissional do começo ao fim.